O Clube de Hóquei dos Carvalhos Foi há muitos, muitos anos atrás, porque foi por intermédio do meu pai. O meu pai jogava hóquei. Eu comecei a jogar no Clube de Hóquei dos Carvalhos, foi onde ele começou, que é um clube aqui de Gaia. E, portanto, a influência foi dele, foi automática. Foi há 15 anos. O meu pai jogou com o Filipe Santos também, hóquei nos Carvalhos, quando começaram. A minha mãe também joga e foram eles que quiseram que eu fosse jogar hóquei. Filipe e Hugo Santos não partilham só o apelido. Dividem também a paixão pelo Futebol Clube do Porto e pela prática do hóquei em patins. Por um lado, a experiência do ex-capitão e decacampeão nacional. Por outro, a nova promessa de 18 anos do plantel azul e branco numa conversa de gerações com momentos vitoriosos à mistura. Um dos que mais me marcou foi, sem sombra de dúvidas, o Decacampeonato. Portanto, acho que ganhar 10 títulos nacionais consecutivos não está ao alcance de qualquer equipa. É algo que está na história. Poderá estar na história por muitos e muitos anos. Portanto, para mim, se calhar foi o ponto mais alto. Porque, para mim, sempre foi um orgulho enorme jogar neste clube. A chegada ao Porto, que é um momento de felicidade para mim e, portanto, para a minha família. É um momento que qualquer miúdo sonha. E tenho outro, que é conquistar o campeonato do mundo na China. Também me fez alargar os horizontes e perceber que tinha muito trabalho para fazer para chegar onde quer. A Liga Europeia foi um dos temas de conversa entre Filipe e Hugo Santos durante a visita ao Museu do Futebol Clube do Porto. A Liga dos Campeões, por várias razões, nunca caiu para a minha geração. E tem acontecido também nestas gerações mais recentes. Também não tem sido fácil. Também não é fácil. Porque se fosse fácil em tantas finais, teríamos ganho uma, pelo menos. Vamos começar na fase de grupos. Claro que o objetivo é ganhar a Liga dos Campeões. Mas temos de trabalhar passo a passo, jogo a jogo. Para chegarmos, se possível, à final e conseguirmos conquistar o título. Queria que eles ganhassem. Claro que sim. O facto de não ter ganho não quer dizer que eles não tenham que ganhar. E torço sempre para que isso aconteça. Porque o meu clube é este. Sei que não é fácil. Passei por isso. Por experiência. Sei que não é fácil por experiência. Mas também é importante. E sei que as equipas hoje em dia também estão diferentes. Está um bocadinho mais distribuído o valor por várias equipas. O que faz com que também se consiga tentar chegar a esse título que já nos falha há muitos e muitos anos. A lenda do Hockey Portista deixa um conselho ao mais jovem do plantel sobre os ingredientes necessários para uma carreira de sucessos. A minha experiência diz que é trabalho. E por muitas das vezes. E a questão... Mesmo quando nós ganhamos o Deca, nunca ficamos descansados ou a dormir à sombra da bananeira, como se diz. Queríamos sempre mais. Portanto, e tu agora estás aqui no Porto. O teu próximo objetivo é jogar cada vez mais tempo na equipa principal. O que eu aconselho é para que tu aproveitares sempre esses minutos que vais ter. Seja um minuto, seja dez, seja vinte. Por vezes, e tenho um exemplo, eu na final do Mundial de 93, não joguei em nenhum minuto no final. E acabei por ser o jogador mais importante como é que é o golo que deu o título mundial. Portanto, nós temos de estar sempre preparados para, em qualquer momento que somos chamados, poder fazer a diferença. E se o fizeres, claro que estás a ganhar pontos para a tua carreira. Boa sorte. Tá? Boa.